Você não vai gravar nessa bagunça não, né? Você tá de sacanagem com a minha cara Não, pelo amor de Deus, ó Enfim, gente, vocês viram? Agora a gente é 100 mil inscritos A gente é, a gente é realmente Minha filha do céu português chorou E pra comemorar isso, eu fiz um compilado dos meus vídeos aqui E na outra plataforma, em várias plataformas Enfim, juntei tudo e botei aqui dentro Nossa, minha filha, desembucha E também fiz esse bolinho Ai, gente Nossa, mas não me passa essa vergonha não, minha filha Meu Deus, parece tanto de gente Esse bolinho dessa maninha Nossa senhora, agorinha você vai comemorar Só com a plaquinha, né? Tchau, gente Nossa senhora, eu comi tanto Que eu acho que já não dou conta de mais nada Parece que vai explodir Tá aqui na garganta, né? Nossa, olha lá, pizza de sorvete Pizza de sorvete? Ô, ô, querendo, querendo, vem Ô, ô, moleque Vê se não bebe demais Senão se não vai encher e não vai comer mais nada Amor, que feiura Ué, tem que valer os 30 reais que pagou aqui Não vou comer tanta Que eu vou ver o patrão chorar lá no fundo, véi Demais E aí, quanto que você comeu? Hã? Quantos pedaços de pizza você comeu? Ah, comi 20 Só 20? Ah, eu comi 24, ganhei Meu Deus, pra onde é que vai? Deixa eu ver a conta aqui 15 conto no limoneto Você tá de brincadeira comigo, né? Nossa, esse povo é besta demais, gente Você tá queimando? O que é isso? Ô, Cleusa, vem cá Vamos lá, mulher Isso aqui que você passou no meu cabelo é creme de hidratação? Oxe, por que a pergunta? Passei foi isso aqui, ó Ah, porque tá ardendo muito Nunca vi creme de hidratação arder desse jeito Não, moça, relaxa aí Porque ela é forte Vai arder só um pouquinho, tá? Relaxa Aham, ardendo só um pouquinho Só um pouquinho mesmo Nossa, esse povo tá pegando fogo Pessoal, pessoal, tá se deixando aqui Eu vou ter que ir lá no meu carro rapidinho Por favor, vocês fiquem quietos, fiquem em silêncio Carol, por favor, anota os nomes pro quadro Todo mundo que conversar quando eu chegar Eu vou levar todo mundo pra coordenação Pode ser? Ó, gente, vocês prestem atenção na Carol, hein? Tá bom, professora Ah, tô bom Ah, nem, tia Nossa, ela é muito chata Olá, tá se sentindo Amelie, me empresta a borracha aqui Nossa, eu não quero estudar Ó, tô de olho, hein? Tô na minha mão agora Vamos ver quem vai ser o primeiro, hein? Nossa, velho, pelo amor de Deus, que saco Beatriz Ah, velho, para de palhaçada Pelo amor de Deus, né? Ah, você me fala de conversar A professora pediu pra mim Olha só, ela tá fazendo isso Tô escrevendo aqui Só pra ferrar, gente Pra pra ver de vocês Lucas! Oh, não Pois é, toda vez ele Amiga, amiga Ó, desfarça, desfarça Tem um cara muito gato te olhando, véi Aquele? Não Ricardo, já fez a tarefa? Não Fiz não Eu já te falei que primeiro a obrigação e depois a diversão Rapa pro seu quarto agora e nem a gente foi esteve Mãe, você falou que o meu tênis tava na prateleira, mas ele não tá aqui Vem cá Se eu for achar, eu vou esfregar na sua cara Não é pra correr, senão você vai cair Eu tô te avisando Nossa, eu não falei Lá em casa, a gente vai conversar Bora levar o bocachinho, senhora? Por favor, deixa Ah, tá bom, tá bom Ó, eu não quero ouvir nem mais um pio, hein? Pio Filha, como é que faz esse negócio aqui? Que negócio, mãe? Vem cá Como é que faz esse negócio aqui? Ah, isso aqui é fácil, é só clicar aqui, ó Não, não é pra você fazer, não É pra você me mostrar pra mim fazer Ai, mãe, mas você não sabe fazer Aqui, ó, só clicar aqui Faz aí Mas você disse que não é pra mim fazer? Vai entender, viu? Clica aqui, ó Clica aqui? É, vem aí Olha aí, ó, tá dando errado Tá travando esse negócio aqui Você não ensina, gente Aqui, ó, nesse botão aqui Nossa, mas tá travando esse negócio Ah, dá esse troço aqui Se fosse pra você usar a amiguinha, você fazia, né? Mas como é que passou a mãe, você não fazia Misericórdia, mas ele não fazia Gente, eu morrer, você vai sentir falta Nossa, mano, aquele cara é muito estranho Como que ele pode fazer? Muita calma nessa hora Muita calma Essa barata vai voar, misericórdia Essa barata vai voar, meu Deus do céu Vou pegar a sandália e vou matar essa barata Essa barata não me escapa, véi Essa barata não me escapa Não me escapa O que você tá fazendo? Tô lendo O que foi? É que você lendo é engraçado Daí você não gosta de livro, vai Nossa, para de encher meu saco Pelo amor de Deus Pode nem mais ler, não Já tô no final do livro, tá? Eu sei toda a história E foi assim que Mário Encontrou o seu grande amor Quem que é Mário? Oi, minha filha Ontem meu dente de trás caiu Que legal Agora eu tô parecendo a senhora Banguelinha Ô Maria Clara Respeita sua tia Ô Márcia Olha a minha netinha Dá oi Oi Oi, que graças Vó Essa é a Márcia do pé Feita, senhora? É o quê? Cala a boca, menina Cala a boca Sai daqui, anda Nossa Vó Oi, minha amor A senhora botou ovo? Ovo, menina Onde você tirou isso? É porque toda vez que O papai fala que vai me trazer Na casa da senhora A mamãe fala assim Hum, vai levar a Ana Clara Pra casa daquela galinha de novo É o quê, menina? Sua mãe me chama de galinha É o quê, menina? Deixa eu ver aqui Ah, nem, velho Que raro, ó Tô faltando 50 centavos Pra passagem do ônibus O que eu vou fazer, hein? Ô, Sophie O quê? O que foi? Você tem 50 centavos? Me empresta, velho Por favor, me empresta Me empresta Tá, mas é se você devolver, hein? Eu te pago à noite Pode ser? Vou pegar Valeu Ê, valeu, Sophie Até mais tarde Horas depois Oi, Sophie Cheguei Nossa Tô morrendo de sede Preciso de água Ai, meu Deus do céu O que você tá fazendo Embarca a cama, menina? Tá doida? Nossa, que susto Vai falar nada, não? Eu, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que que foi? Você me desconcentrou Eu perdi no jogo O que que você quer? Cadê meus 50 centavos? Ai, mal Eu esqueci de sacar o dinheiro Ai, desculpa 50 centavos Não precisa ir melhor com essa cara Ferrou, ferrou, ferrou Olha Ali que fica o computador da segurança A Cyber Security Temos que fazer uma atualização no browser E sem esquecer do backup Ô, mãe, terminei Ops, já comeu? Aham, já Então fecha aí as panelas Fecha, senão as moscas vão sentar, ué Ô Mosca Sentar? Mata, 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 mata Eu pensaria em soca, 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 soca Ô, mãe Oi, meu amor Você me empresta seu delineador, por favor Toma, mas me devolve, hein Valeu Cadê o meu delineador? Eu já falei pra quando pegar Colocar no lugar Quem foi? Ih Ô, mãe Mãe Ô, mãe Mãe Oi, minha filha Tô com vontade de fazer xixi, hein Ai, meu Deus Tá bom Vamos lá Vem comigo No banheiro Pronto Pode ir Eu vou ter que sentar aí Anda logo, menina Onde você vai? Hã? Não, vou ali jogar com os meninos Leva o casaco porque vai chover Hã? Ô, mãe Deve estar um sol de 40 graus Pra rachar o corpo da gente Relaxa Não precisa se preocupar, não Tchau Então tá bom, então Eu avisei Oxe Oi, mãe Feliz dia das mães Ai, meu amor Obrigada Olha o que eu trouxe pra você Um tablet Um óculos da Ray-Ban Nossa Que tudo Um livro que você gosta de ler Tava louca nesse livro Como você sabe Um perfume incrível Que você também gosta Nossa E também um carro Tá lá na garagem, mãe O quê? Ai, meu amor Obrigada No dia dos pais Oi, pai Oi, minha filha Feliz dia dos pais Obrigado Pronto Agora só falta passar perfume Ah, mano Cadê meu perfume? Sofie Vem aqui Você pegou o meu perfume Eu já falei um milhão de vezes Que não é pra mexer nas minhas coisas Você tá me entendendo? Devolve agora Anda Ah, vou pegar Ah, cara Eu esqueci que meu lápis preto acabou E agora? Como é que eu vou fazer esse desenho? Já sei quem tem Ih, maluca Agora isso aqui é meu Ela nunca mais vai ver Nem a cor dessa bosta Yes Que foi, Sofie? Vamos brincar de Barbie? Não Eu tô ocupada Você não tá vendo, não? Tá bom Olha o que eu sei fazer Machucou? Não Tá, tudo bem Hum, lavei o sobrio Vamos arrumar rapidão aqui Porque a mamãe tá atrasada Ah, olha que lindo esse vestidinho Vem cá, coloca aqui Nossa, minha filha do céu Que banho demorado, né? Ter que lavar o seu cabelo E arrumar e fazer penteado Complicado, né? Ai, que lindo Tá linda, né? Da mamãe Dá uma viradinha, vai Tá linda Ô, mãe É, menina O que que é? O que que foi? Mãe Tô com vontade de cagar Brincadeira, né? Fala que é brincadeira Ai, que deu vontade, mãe Você esperou eu te dar um banho de bó Some da minha frente Some da minha frente Bora sair, bora sair Pega meu tênis, eu vou Pega meu tênis, eu vou Pega meu tênis, eu vou Ah, não Ô, mãe Pega meu tênis Vai, tá do lado da sua cama aí Como assim? Só tem um aqui Procura aí, direto que você vai achar Olha debaixo da cama Mãe, não tá aqui Se eu for ir achar, vou te bater Vem cá Mãe, não tá aqui Não, mãe, mas é sério Não tá aqui, eu já procurei Olha lá pra senhora ver Só tem um Eu não falei pra você olhar Do lado da sua cama Eu avisei Interesse aí, né? Não, já tô saindo de casa Ops, onde você vai? Tá, tá, não Já tô chegando, já tô chegando Tchau Oi? Onde você vai? Ah, essa festa É da filha É da filha Não sei o nome Eu sei que é uma festa aí Ah, festa de criança? Toma É o quê? Toma logo Poxa, mãe Que vergonha, mãe Não tô te perguntando Pega e traz docinho pra mim Que eu quero docinho e bolo Não, mãe Que vergonha Olha, ainda é pote de sorvete, véi Anda logo, menina Tá bom Tchau Ah, que vergonha Mais tarde Deixa eu ver a minha mãe Fazer um passo a cada um Mamãe, que vergonha Como é que eu vou fazer isso? Bora lá, amiga Amiga Ups Oi, amiga O que que foi? Me ajuda aqui, véi Coloca um pouquinho de docinho e bolo Pra me levar com a minha mãe, por favor Se eu não fazer isso Ela vai me bater Eu sei que é constrangedor Eu tô morrendo de vergonha Mas se eu não fizer isso Ela vai me bater Tá bom Me dá o pote aí Deixa eu colocar pra você Valeu Mais tarde ainda Chegou? Oi, mãe Toma seu pote Isso Nossa, só isso aqui, minha filha Pelo amor de Deus Que vergonha Mãe, Gisele Que bagunça é aquela No seu quarto O que que eu te falei? Brinca e organiza quando terminar Não foi o que eu te falei? Foi mal, mãe É que eu esqueci Passa Passa Você vai arrumar aquele quarto Não Anda louco Você vai me bater Não Não vou te bater Você vai me bater, não vai Eu prometo Não vou te bater Passa Passa, 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 passa Vai Isso é pra você aprender A não desorganizar O que eu arrumo Ah, tá achando o que aí? Aquela lá não é sua mãe? Ah, meu Deus O que que ela tá fazendo aqui? Será que é por causa da minha nota zero Na prova de matemática? Tem algum lugar pra eu fugir Aonde eu fujo, gente? Janela não dá Eu vou machucar Ai, meu Deus Eu vou ter que morar com a vovó agora Sofia e Laura Estão te chamando lá na coordenação Meu amor, vai lá Eu tô frita Eu vou morrer Oi, mãe Eu queria falar que eu tirei zero na prova de matemática Mas não é porque eu não estudei Eu estudei, mas é que eu não conseguia entender a prova, mãe Então quer dizer que a senhorita tirou zero na prova de matemática? Uai, como assim você não sabia? Eu não tô acreditando nisso Não foi por isso que te chamaram aqui? Eu vim na escola porque me chamaram pra falar daquele passeio que vai ter semana que vem Me lasquei Mas eu acho que você não vai Ih, babo Lá em casa nós conversa E como eu já tinha falado, turma, ali A função, ela é... Nossa, coisa mais brega, você viu? Pra gente fazer essa coisa Ô, psss, psss, Gisele Oi Não pode mexer no celular Mas por que não? Regras da escola, eu lamento Guarda, por favor Tá bom então, né? Mas eu mereço, gente As regras da escola estão explícitas Que não pode mexer no celular em sala de aula Não, gente, por favor, né? Vamos dar continuidade aqui Afinei Gente, vocês me desculpem Mas eu vou ter que atender Meu filho tá doente Eu vou ver o que que é Alô? Oi, meu amor Gente, rapidinho Ah, véi Assim tá fácil demais, uai É só falar pra ela que a minha avó tem ar triste, tem artrose Quem sabe ela deixa eu mexer no celular, né não? Ah Meu gato Você falou pra você não me ligar em horário de aula, meu amor Ai, me desculpa, eu não aguentei de tanta saúde Ah, você é um bobo mesmo Boa noite, mãe Boa noite, meu amor Dorme com Deus Mãe, mãe, vem aqui Mãe, meu amor de Deus Vem cá Mãe, 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 mãe Que foi, menina? Que é? Apagaram isso pra mim, por favor? Ah Vai, o que você tá fazendo? Tô barrendo o chão Precisa de ajuda? Não Tá tranquilo Tá bom Mãe? Ah O que você tá fazendo? Tô limpando a poeira Precisa de ajuda? Não Tá bom Mãe? O que você tá fazendo? Lavando vasilha Vai precisar de ajuda? Não Tá bom Então já que não precisa da minha ajuda Ninguém faz nada na sua casa Pega essa lixa Ah, véi, é muito zoado, véi Amei Gênio Oi, Sofia Depois de me ajudar nesse assistente da escola É que eu não tô sabendo fazer isso Que é muito chato O professor não vai brigar comigo Ah, calma, calma Não precisa desesperar Calma Lê aí pra mim, por favor, a questão Em qual das orações abaixo o sujeito é oculto? A O empregado vendeu sua casa B Gostamos de carnaval C Está na hora do intervalo Qual que é a resposta? Ei, Siri Se fosse pra pesquisar na internet, eu mesma tinha filho Oi, mãe Oi, minha filha O que você tá fazendo? Ah, eu tô digitando uns documentos aqui no computador Ah, e eu posso saber o que esse copo tá fazendo na beirada? Tira esse copo daí porque ele vai cair Ele vai cair Ah, mãe, pelo amor de Deus É óbvio que não vai cair Você se preocupa demais Não, é sempre o Você espera só um minutinho Só um minutinho Espera aí Espera Ana Vitória, Ana Vitória, Ana Vitória Que história é essa que os vizinhos estão falando Que te viram aí na porta bebendo umas? Eu? Eu não fiz isso não, mãe Ah, não era você não Não Quem que era, então? Foi o Felipe João Eu faço o número deles agora que eu quero ligar pra eles Não Essa aqui Minha, cala a boca Como é que vocês saem pra bebê e não chamam a mãe? Oxe, eu também gosto de umas Oi Como assim? Ô mãe, ô mãe, ô mãe Eu tava pensando aqui Não seria tão legal, tão legal, tão legal Se a gente viajasse Nossa, ia ser muito bom, não ia? Ah, mas Nossa, é claro, seria tudo Você só espera eu fazer um negócio Eu construí um estilingue gigante E aí você bota as malas nas costas Eu pego você e boto nesse estilingue gigante Eu puxo com toda a força E salto pra você ir pra longe de mim Pode ser assim? Tá ótimo Uma viagem maravilhosa Tá achando o quê? Nossa, bastava dizer não Nossa Olha lá a trouxa lá Ô, ô Pss Pss Você só não esquece de me avisar quando chegar lá, pode ser? Beleza Trouxa Filha, filha O que que você tá fazendo? Oi mãe É que a mãe tá indo ali na feira Só que eu tô com uma preguiça enorme De ter que passar no banco pra sacar dinheiro Tem quanto você me emprestar? Pelo menos uns 20 reais? Claro, peraí Toma Daí Valeu, filho Obrigada Para a senhora Qualquer coisa é só entrar em contato que emprestaremos mais Um mês e 14 dias depois Ô mãe Oi, minha filha Sabe aquela grana que eu te emprestei? Tem como que a senhora me devolver agora que eu preciso sair ali e eu não tô afim de gastar meu cartão? O quê? Você tá cobrando dinheiro da sua mãe? Aquela que te cuida Ai mãe, mãe, pelo amor de Deus Mãe, me ajuda, me ajuda Ai, minha filha O que que foi? O que que foi, minha filha? O pessoal tá me chamando pra sair Mas eu não quero Que eu tô morrendo de preguiça Então se a senhora falar que eu não posso ir Eles não vão me chamar de chata e vão entender o caso Por favor, me ajuda, mãe Ah, tá bom Já entendi Já entendi Peraí Tá bom, ó Presta atenção Mãe Então, o pessoal tá aqui chamando pra sair? Eu posso ir com eles? Não, Gisele Mãe, se repende meu cabelo pra mim ir pra escola É que tá muito grande esse fuar Tá bom, minha filha Vem aqui Deixa eu arrumar isso aí Pronto, minha filha Tá linda Linda, linda Valeu, mãe Tchau Tchau Tchau, mãe Onde você tá indo? Uai, eu tô indo pra escola, por quê? Desse jeito Minha filha, tá fazendo muito frio lá fora Deve tá fazendo por aí uns 27 graus Na nossa cidade isso é de gelar o briô Oxi Veste com favor, uma blusa de frio Ah, mãe, nem tá frio, pelo amor de Deus Anda Não, peraí Aqui, ó É pra você vestir Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui também Sem reclamar Sem reclamação Isso aqui Isso aqui também Ah, esses dois Tá ótimo E... Isso aqui também Veste Mas é sério isso, mãe? Olha aí Super protegida desse frio enorme Você tem certeza? Tchau, minha filha Boa escola Tem que se proteger Tem que se proteger Tchau 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 Obrigado.